Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Auxílio cuidador. Benefício já está valendo? A proposta prevê que o aposentado receba até um salário mínimo para conseguir pagar o profissional que é o seu cuidador. Cuidar de idoso é uma atividade considerada uma área de atuação de profissional da saúde. No entanto, não é considerada uma profissão, pois não foi regulamentada por lei. Por isso, em 2020, as deputadas Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul e Rejane Dias do PT do Piauí apresentaram o Projeto Lei 3022 de 2020, que tem o objetivo de criar o auxílio cuidador. A proposta prevê que o aposentado receba até um salário mínimo para conseguir pagar o profissional que é o seu cuidador. Mas isso também vale para aqueles que possuem familiares como cuidadores. Mas vale lembrar que não existem novas movimentações com relação ao auxílio e ele ainda não foi sancionado. Caso aprovado, o acompanhamento e fiscalização do auxílio cuidador será feito pelos conselhos municipais de assistência social, de saúde, da pessoa com deficiência, do idoso, serviços de assistência social e estruturas semelhantes do município. Órgãos que são responsáveis por notificar as autoridades competentes caso identifique o crime de maus tratos do idoso. Requisitos Caso o auxílio venha a vigorar, será necessário para a concessão deste benefício que a renda da família interessada seja de até 4 salários mínimos. Pessoas com deficiência Pessoa idosa ou aposentada por invalidez ou seu responsável legal quando houver curatela ou tutela Idosos carentes que já recebem o benefício de prestação continuada Pessoas aposentadas por invalidez que recebem um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria Benefícios para idoso que necessitam de cuidadores Atualmente, os idosos podem contar com o BPC, porém, ele não é um benefício exclusivo para custear encargos com os cuidadores O benefício de prestação continuada, o BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, é um auxílio assistencial concedido pelo governo federal para segurados maiores de 65 anos ou portadores de deficiência que não consigam exercer suas atividades laborais Trata-se de uma ajuda do governo federal para as pessoas de baixa renda no valor de um salário mínimo que tenham mais de 65 anos de idade ou de qualquer idade se tiverem alguma incapacidade de longa duração Já os deficientes que precisam de ajuda de cuidadores podem contar com um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez para ajudar com os custos de ter um cuidador Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe Deus abençoe a todos, grande abraço da família do professor Walter Júnior Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe